Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1. Para a vossa segurança, pedimos que se afastem dos limites da plataforma. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1. Atenção à passagem de um comboio sem paragem na linha número 1.